Foi uma briga tanto, mas eu consegui, briguei de volta, você vai gravar comigo, não adianta dar desculpa que você quiser, foi uma briga, mas sabe por que foi? É muito importante, fala. Até que não foi tanta a briga, né? Não, não foi sim, mas foi difícil. Porque eu acho que o produto é tão dele, tão dele, que não existe ninguém no mundo melhor para falar do produto dele do que ele mesmo, por mais que ele me passe especificações, né? Mas é feito com muito carinho, com muita atenção. E é muito especial, gente, olha, são sete anos falando, quase todo fim de semana falando em qualidade, 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 é isso que eu quero para vender, vender para você hoje. Não é só ficar dando um monte de preço, apesar que eu vou dar e você vai cair de costas. Olha, vamos falar do edredom dele, olha o tamanho da manta que esse homem usa, sabe quanto é, Magadir? Manta 250 gramas de espessura, realmente ninguém está usando. Não, ninguém usa, por quê? Porque encarece, porque o pessoal prefere fazer uma desse tamanho e vender mais barato. Aí sempre é manual, eu fui na fábrica, gente, você não acredita, é manual. Quantas cores tem, por exemplo, é mais documento? Doze cores, assista. Doze cores feitas, uma por uma, espera secar, faz a outra, é uma coisa muito, muito legal. É artesanal mesmo. A dupla face dele é sempre coordenada com a outra parte. Coordenada com as cortinas, coordenada com as cortinas. Tudo que você vai colocar dentro de casa, na parte do quarto e as coisas estarem ligadas, harmoniosamente feitas. E olha, para você ter uma ideia, um edredom de casal como esse aqui está saindo 55.900 cruzeiros à vista. Por quê? Porque ele está fazendo 50% de desconto à vista só este fim de semana. Então, você vai comprar tudo pela metade, com uma qualidade, pode durar muito tempo, você vai ter realmente um quarto como esse. Pode ter muitos parecidos, mas como esse, tem assinatura do Walter Teticov. Eu vou te dar os endereços, que são a Avenida Ibirapuera, aliás, aliás, inaugurando, é que a gente ficou muito triste quando fechou a vereador. E a Avenida Ibirapuera é 3366. Uma loja graça, hein? E a semana que vem a gente mostra para vocês. A Avenida Rock Petroni Jr. 151, Avenida Pedroso de Moraes 1512, Rua dos Pinheiros 607. Só este fim de semana o telefone está aqui no seu vídeo. Espera que a gente volte, que esse papo ainda vai longe.